Música Arguido na Ineng, nebe desconfiança e envolve a confronto Raikoto no aldeia Morisfon Comoro, reta a apresentação periódica. Leu-se primeiro interrogatório e Tribunal Judicial Primeira Instância Dili, os processos decidem aplicar a apresentação periódica para Guido na Ineng, o inicial ZG, LZG, RS, NR, ZC, no ASS. E a decisão específica, o Tribunal foi baseada, a apresentação periódica e o Tribunal, cada fulano da lida e o Tribunal. O Tribunal Judicial Primeira Instância Dili, O Tribunal Judicial Primeira Instância Dili ou O Azerbaijão vai Bismillahirsch. O crime de ministro público aplica para o Guido Siramac, crime de obstrução à autoridade, não é previsto o artigo de Rua Atolores em Tolo, no crime de dano agravado, não é previsto o artigo de Rua Limano Lores em Walo, o Código Penal Timor-Leste, também desconfia, a Guido Siramac envolve o confronto a Reraicuto na aldeia Mores Fonco Moro. Processo 1º Interrogatório, preside Rússia Juiz Álvaro Maria Freitas, Ministério Público, representa Rússia Procurador Domingos Preto, no Argueiro Siramac, reta em assistência legal Rússia Defensor Público José Guterres. Emerenciana Martins, Emerito da Costa, Gêmen.